e aí e aí e olha você achava que eu só pegava peixinho da água do Brasil ar peguei ela pegou o tricolê aqui e naquele pauzão ali eu perdi um naquela daquele pau de cali sair mesmo compreendê-la-se para fora que aquela era grande bom dia boa tarde boa noite hoje já dentro da água, só eu e o senhor Luiz no ponto das curvinas ele já lançou a vara dele o Sérgio já foi lá para o outro pau o Madivano e o Expedito e o Thiago disse que ia de caraca hoje será que ele vai pegar alguma coisa? tomara bora ver como vai ser o dia de hoje ah, escapuliu não tem nunca tem traíra muito raso aí galera, muito raso aqui aqui o ano passado pegou esse ano final do ano no começo do ano, fevereiro pegou traíra demais só que é o sinal de onde está seca aqui ó, era onde a água estava estava mais cheia está bem vazio e deu uma vaziada boa e não está querendo, parece na rasura não tomei só aquele ataque, perdi está fraco o movimento de peixe ali jogar ali e aí e aí e aí e aí Ufa da puta, capô de novo. É o que eu vi. É o que eu vi. Oi galera Eu vim passando galera De bairro do caiaque aqui Negociei pequenininho Vou soltar aí, tá precisando de peixe lá Mas vou ver se eu pego um maiorzinho Primeirinho do dia que eu dei conta para embarcar Vou soltar aí Beleza Papai do céu Abençoar mais Olha lá, batendo ali Olha aí galera, esse lugar que eu estou aqui Ele já é meio despraiado Entendeu? Esse braço aqui É onde tem a casa Que não fica E ele acaba Aí aqui é uma asilha Isso aqui tudo Lá de lá é ilha Lá no canto Lá já é a serra Lá não rindo aqui a serra Você pode para lá assim Aí é a serra negra Aí ali o trem abre com força mesmo Aí ali vira o marzão Foi dessa ilha aqui Olha lá o trem vira O mar mesmo Força Do lado de cá aqui é o asilha que caba também É o braço Tem para lá que ele guarda a cara Só o ouro Vem para lá de cá para ver se pegar um peixe Mas o brinho chegou junto comigo Vou descer para o braço ali de novo O pessoal me trouxe arrastado E aí galera vou passar por ali Não soltei o lambari lá Põe daí Soltei o lambari lá Já sortou no engarrancho Eu falei não Não conta não Galera eu vou pegar uma carona aqui O rádio O que o canal Laura fala lá Não escuto nada Fecha aí pai essa tampa Aí Qual isso Pera aí pai te ouço Só para me descer Ai Suzy Com a de ar piloteira Você está doido Tem não Porque esse trem lá está amarrado com elástico Bora É galera Nós já rodamos dois lagos Para todo quanto é lado E nada Perdi um Na hora de colocar dentro da canoa O senhor Luiz Cerrou dois ataques O lambarinho deu olhão para o chão Levamos o Thiago ali Agora estamos guardando com ele Colgado Nada de peixe Na capanga Hoje Nós não pegamos não Mas o Serjão Olha lá moço Aí sim Já limpou dois Já tem dois limpos O que é isso Tem mais outro Para dentro Ixi Credo Sérgio Você Rachou hoje Vocês rachou o tomate Não pode falar Com os que perderam Mas está bom Vem aí o Jacundá É aquele grandão Não Jacundá Ah lá Ele limpou o Jacundá Tá ótimo Não pegou Não Mas vocês pegou Já está bom demais Nenhum Dois ataques Deu no meu anzol Eu vou falar para você Essa linha Se fosse aquela linha Despedida ali Nós tinha matado Nós tinha uns Cinco ou seis Perdeu demais Lá naquela árvore E naquele pauzão Eu perdi um Naquele pau Ficar ali Sério mesmo Com o pindexil Para fora Até que era grande Não estou mentindo Eu acredito Não sei Mas a chance dele Né A divana foi tirar um Um grandão Eu falei Fuar E o outro Os dois Foça para baixo Foça para baixo Eles deixam o pé saltar Aí o que salta Você sabe o que acontece O dinheiro também aconteceu Pode tomar o remédio também Mas deixa o teu O meu também foi do jeito Quase na hora Mas vai ali cavalo de país Quase estar ali Vai jogar as esquinas Mas você não enxou Né Pode tomar Vamos embora Vem Pega uns pacu Os pacuzinhos Vamos acabar Com palito Cadê os peixes Cadê os peixes Porcê dos bichos Estavam que batem Aqui Nós jogamos trago Vem que agora Nada Agora é quase 11 horas Hoje é segunda 11 horas 11 horas Era 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 Deu pro chão Tem vida melhor que essa Furando esse danado Aqui Para nós assar isso Escuridel Nossa grandinha Acho que é maior Maiorzinho Furado já Desenterrou ela Passar de noite Agora Passar agora O chão O chão A boca de dragão Está aqui aceso O que vocês estão fazendo ali? Cozinhando feijão Vocês estão animados Olha Comadre está cortando uma cebolinha aqui Para nós podendo Ficar na areia para assar Divane está assando a carninha Divane está comendo a carninha Olha fora dessa O lago que solquinha demais Inventando absurdo Cebolinha aqui no moio Recheal danado Gosta de sua mãe? E de cebola Mô, ficou pouco puto Não, não tem Agora é só fechar aí, né? Te ajuda? Vou tentar aqui, peraí Papel molhou Vou tirar aqui para te ajudar Olha Você achava que Eu só pegava peixinho Aqui Divane, ó Você é o peixão Divane, ó Puxa minha mão Eu estou aqui Agora é minha Eu sou o peixão Divane, ó Vem, eu estou aqui Caio up in a daydream Eu be em my mind Up there almost daily É como eu pass time No opinion safely É como eu entendo What I want Let's play see Cause everybody Want to tell you bad things What could go wrong What fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure No, it'll never be I don't want to let myself Down, myself down I don't want to let myself Down, myself down E o estuconaré? Nada! Cadê o peito? Olha o peito! Cadê o peito? E pega na outra. Olha se der sorte agora na aurila. Já saímos para a par da tarde, paramos num ponto, pegamos só piranha. Na verdade, ela nem pegou, né? Ela comeu nossos lambari e tudo. O senhor Ruiz já perdeu um anzol para o peixe pau. Cadê o peito? Cadê o peito? Tiago batendo a risca e tiro em nada. Nada, nada, nada. Olha lá, bate lá. De onde? Ah, mas eles batem quando não está lá. Vou abrir a água lá. Vamos ver o que nós conseguimos. Pegada agora para mais tarde. O senhor Luiz pegou um, veio outro atrás. Mano, eu fiz black. Aí a Diné foi, tenta filmar, foi tentar jogar. Aí deu merda. Porcaria. É um palquinho. Você vai soltar alto mesmo. Esse aqui não vai dar a vida para ele de novo. Olha lá, o senhor Luiz soltando. Oh, senhor Luiz. Achei que era o... Ai, 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 ai. Achei que você estava jogando. Meu Deus do céu, está enrolado lá ainda. Pronto. Não, vamos embora. Coitado. O meu pai está pecando. É dublê, galera. Duvê azul. Olha, peguei. Pegou o trade, né? Pegou. Triple. Triple. Aí é triple. O dia inteiro com o dedo tolado. Quando me pega, pega três. Vai levar. Eu vou acertar o meu. Não, mas não tem. Vou abrir peixe, não. Tem peixe lá no freezer? Mas você vai levar ele. Você vai limpar para o senhor levar? O senhor vai embora. Quando chegar lá, o senhor já foi embora. Pois não, ele vai embora dez horas. Se você quiser levar então para ele, você leva. E o meu tem que matar. Pegou na garateia. A garateia? Eu vou soltar. O meu tem de sangue aqui, eu pego na garateia. Só um burro. Olha, eu pego. Você vai soltar? Vai cá. Olha lá, olha lá. Oh, meu pavê. A quebra. Tem que te levar pegando na garateia. Olha. Não, eu vou soltar aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. O meu pavê. Olha aí, olha. Vai para a vida. Vai para o senhor também? Vai. Eu nunca ia acertar isso. Aí, a guarda vai pegar mais três aqui, caldício. Estou sem isca. Joga no barulho aqui, gente. Mas eu estou sem isca. Está muito traído, viu? Não tem nem na barulha. Então acabou. Foi embora. Eu estou marrando agora. Agora ira. Que tamanho. A outra é maior que essa que estava ali. Já está indo, então. Já faz essa bambu lá para você ver essa bicha mulher. Vai tirar isso sem alicate. É um perigo. Estou lá nas cucui das cocotas. Tem alicate? Estou roubando. Tinho vindo. Eu tenho que fazer um milhão de coisas. Ah, qual que é essa? O barulho aqui caiu também. Nossa, onde caiu o que? Não vai pra aí não Peguei A câmera tá filmando isso? Tá Ah tá Tá pra algum canto aí Aí a galera tá saindo Aí foi embora Boa Não faz barulho não Vai não faz barulho não Soltou ela? Soltou Ela se soltou Não, foi mais lá ó Tá cheio Vira aí né galera, como é que é a bagunça aqui da canobras e alfiche Merrinha Vai não faz barulho Que bagaceira Se for da manhã Finalzinho de tarde Olha lá Olha lá ó Vi Vamos ver se não é pega mais alguma coisa aqui Vai ter sumido aqui dessa Olha gente Já pegou um aqui agora Atacou na superfície Nossa Olha 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 lá não Não pula não meu filho Se grata Não Pula não Pula não Ai meu Deus do céu Deixa eu pôr a mão na boca dele Traz ele aqui, só na garota Calma aí, calma aí A boca deu Nossa Senhora A ajuda de dentro estava nas duas Essa aqui estava na boca E essa aqui ficou de fora Mas tinha pegado no osso Soltava nunca, graças a Deus Uh, garotão, ultamos o troféu Peraí, deixa eu tirar um anzal aqui Segura Eu fiz bebê na força Que eu estou segurando isso aqui na mão Olha isso Galera do céu, que amor Vontade mesmo era só o TSP Cê sabe né Amanhã, viu galera Esse aqui eu vou levar Em consideração ao meu pai Amanhã qualquer tamanho Qualquer peixe eu solto Só vai estar no esqui Quem vai levar esqui pra quê? Quem vai fazer um filé? Então vai Vou levar esqui pra fazer um filé pra Laurinha É Aí amanhã Qualquer coisa você pega um dois pequenininho Fazer outro filé Se quiser soltar Só o ouro Tchê 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 Assim Tá no Longe É Quando tá no longe não liga Só o ouro Vai sortar? Vai né? Vai mas né Pegar uns bão pra fazer o frito Desencantou hein, seu Luiz Desencantou Errou dez lá Até que pegou um Agora ele vai desistir do molinete Ele vai soltar lá agora Rebentou, levou a linha embora E as moriçocas Tá começando a me pegar aqui Levou a linha embora Mordeu na linha aí Não vai embora? Ajudar o Sérgio? Ajudar ele, né? Então por hoje é só De pescaria Só a janta Vamos ali ajudar o Sérgio Que ele vai embora O Thiago já começou Tirar o filé E olha aqui O tamanho do filé Daquele tucunaré que a gente trouxe Agora esse aqui é o Sérgio Pegou E aí o Thiago tá tirando também O filézinho aqui O fogo de dragão está em ação O fogo de dragão A boca Como é que é? Boca do dragão O fogo de dragão foi falando E o que? Boca do dragão Carninha na chapa Tá rolando O arrozinho O arrozinho já tá quase é pronto E aí, dona Wanda Tá demais Agora ia E tal O filézinho É dentro da estrada O Sérgio vai acender a churrasqueira aqui Pra nós esquentar o peixe aqui Ó Secador é pros pratos Temperinho aqui Alho, sal e limão Nós não temos mais a farinha mágica Então usamos Farinha de trigo E ó O filézinho pronto Agora ia sair, hein? O churrasqueiro ali O boca de dragão Carninha na chapa Já está pronta E o arrozinho Também E um vinaigrete Olha aí, pessoal O filézinho O boca de dragão E essa vai ser a janta hoje, hein? Carninha na chapa Então feijãozinho pagão Cozinhado aqui no Fugão a lenha O arrozinho já está pronto E Também temos O peixe Assado O povo está reunido aqui Que hoje o Sérgioão está indo embora Não pode ficar magia Mas garantiu os peixes tudo hoje, hein? Se não fosse vocês, não tinha comido peixe? Então, né? Fazer aqui é pescador, né? Que é largo Fala Que é largo Fala Que pega Ai, que pega Se não fosse a divã, não tinha pegado o outro E ela não queria ir, hein? Não, mas o Thiago pegou o maior Não Mas você é com o Sérgio? Sim, eu peguei o maior Te amo Tchau, tchau Tchau.